Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença dos temas do parágrafo do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo essa reunião por tempo indeterminado. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a importância da festa do divino do município de Minas Novas para a cultura popular do Estado e proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com os imperadores José Felipe Mota Coelho e Geraldo Afonso Fernandes Costa e com as imperatrizes Dóris Divina Silveira Magalhães Mota e Maria do Socorro Lemos Fernandes. Diante, então, da dispensa dos projetos e requerimentos que ficarão para outra reunião ordinária, eu passo a palavra para o deputado doutor Jean Freire, autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer suas considerações iniciais. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Eu acho que nada é melhor do que vocês fazerem essa entrada divina para expressar o significado dessa festa, dessa religiosidade. Então, antes das minhas palavras, eu peço que, primeiro, a gente faça essa entrada que vocês prepararam com tanta maestria aqui para iniciar essa audiência. O Adriano vai receber em nome dos outros dois que estão aqui. Obrigada. Aí, qual é isso? Boa tarde. É muito bom. 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 e também visitávamos e cantávamos essa música maravilhosa que vocês cantaram aí. Então, eu só tenho que dizer gratidão a vocês. A musicalidade, os tambores, a dança, a bandeira do divino, as cores, tudo isso, para mim, e eu sei que o professor Cleito também, que é um cristão atuante, isso nos dá energia. E, para nós, isso tem um significado imenso, ter essa energia para aguentar os trabalhos aqui nessa casa. Então, gratidão a vocês. É uma singela homenagem que nós fazemos a vocês para marcar essa história. E acho que essa casa tem essa função também de sempre manter viva essa história, de ajudar a manter viva essa história. E parabéns a vocês por resistir, por persistir. nas festas que eu vou em Minas Novas, eu vejo sempre as crianças também começarem a acompanhar os pais nessas festividades. Isso é manter a tradição. Então, gratidão a vocês. Passo a palavra agora, devolvo a palavra ao nosso presidente, professor Cleito. Obrigado, doutor Jean Freire. E, mais uma vez, obrigado também por oferecer a essa casa, e de forma muito especial a essa comissão de cultura, a possibilidade de nós fazermos uma justa homenagem a esses e a essas que mantêm viva a chama da nossa cultura. O senhor estava cantando aqui. Como é que o senhor chama? Dalton. 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 Dalton é nome de cantor. Só que, com um detalhe, o senhor conhece o cantor Dalton? Sim. O senhor é muito simpático, porque o Dalton, na época em que ele fez sucesso, ele foi considerado o homem mais feio do mundo. Não sei se você recorda disso aí. Mas aqui o Dalton, que canta bem. Mas eu prestava muita atenção que, durante o canto, o senhor dizia uma coisa que é extremamente importante, que as pessoas têm que ter consciência disso. Nós estamos aqui na Casa do Povo Mineiro. E essa homenagem prestada pelo deputado Dr. Jean Freire é uma homenagem do povo mineiro a essa tradicional festa e a manutenção viva de algo que é extremamente importante. Dr. Jean, esse ano, nós temos uma importante efeméride. Efeméride é quando nós temos uma data comemorativa que termina em zero. Então, se celebra esse ano 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal. 50 anos da derrubada da ditadura de Salazar e da volta da democracia. Eu digo isso porque essa celebração aqui também, de certa forma, nos remonta às nossas origens, às nossas tradições, que são tradições africanas, são tradições indígenas, mas também à tradição portuguesa que corre e pulula na nossa cultura. A Festa do Divino surge em Portugal no século XIV por conta de uma rainha, rainha Isabel, devota, devotíssima do Espírito Santo, que manda erguer, na região do Alenqué, uma igreja em homenagem ao Divino Espírito Santo após a vitória, que era uma vitória inesperada de Portugal em um conflito contra o Reino de Castela. E essa tradição da Festa do Divino vem com os portugueses, inclusive uma tradição muito popularizada no Brasil, sobretudo nos grandes rincões, porque se tinha a identificação dos mais pobres com a figura do Divino. Então, uma festa que vem da realeza e aqui no Brasil é adaptada à nossa cultura popular identificada com os mais pobres. E, não à toa, a cor vermelha, que, ao longo da história, sempre representou essa identificação dos mais pobres, com o sangue, com a cor que representa, não à toa, a classe trabalhadora. Então, muito importante, quero aqui até saudar, doutor Jean Freire, nossos dois vereadores aqui, o Paulinho e também o Júlio do Capinzal, que são de Carmo de Minas, sul de Minas. Nós vamos, inclusive, daqui a pouco aprovar um projeto de lei que reconhece como relevante interesse cultural a fogueira de São Pedro no bairro dos Campos. Mas, infelizmente, as festas do Divino, tradicionais, como elas acontecem no Vale do Jequitonha, no sul de Minas, elas se perderam. Infelizmente, elas se perderam. Então, essa homenagem a vocês, aos imperadores, à imperatriz, a quem faz a festa acontecer, relembrando as nossas raízes, as nossas origens ligadas ao catolicismo popular, me faz, inclusive, uma provocação. Só precisa me convidar para ir na festa do Divino de Minas Novas e arcar com todas as minhas despesas para que eu permaneça lá em Minas Novas. Não é brincadeira. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Uma alegria a gente prestar essa homenagem aqui na Comissão de Cultura e agradeço aqui ao deputado doutor Jean Frey. E, para as suas considerações, também, para o seu pronunciamento, quero convidar a Ayrton Senna César, que vai fazer a abertura das tradições da Festa do Divino. Aline. Ayrton. Antes do Ayrton, saudar aqui, membro efetivo da nossa comissão, grande companheira, nossa amiga, deputada Macaê Varis. Obrigado pela presença. Ayrton. Boa tarde a todos. Boa tarde. Já dizia um importante escritor latino-americano que a vida não é aquilo que fazemos ou aquilo que construímos, mas é aquilo que comunicamos. E isso é de uma importância, porque a própria vida nossa, ela tem essas duas dimensões. nós somos admiradores, mas, sobretudo, construtores. E esse evento que, ora, participamos, nos alcança naquilo que temos de mais precioso, o nosso afeto e a nossa fé. nós estamos aqui hoje revisitando aqueles lugares da alma de Minas tão esquecidos, tão marginalizados pela razão instrumental, por uma cultura emergente que esqueceu-se daqueles que, numa vida dura, numa vida difícil do vale do Jequitionha, encontra na piedade popular, encontra no Espírito Santo essa relação paradoxal, como falou o nosso amigo Cleiton, a realeza que institui a casa real e, completando o seu raciocínio, foi a casa imperial brasileira no ano de 1828, que quis que a freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso bufanado de Araçuaí celebrasse pela primeira vez a honraria a essa realidade última, pneumatológica, esse perfume que procede do pai e do filho, mas que o povo compreendeu da sua simplicidade, singularidade, expressão mais viva da alma de Minas através da folia e das danças típicas. É isso que nos comove, é isso que nos toca, é isso que é preciso que nós rescapemos, queridos. nós estamos revisitando esses lugares e é preciso que todos nós juntos, numa uníssona voz, numa uníssona união entre nós, nós possamos acreditar e afirmar esta beleza, porque nós somos prisioneiros de uma tradição secular que prende a todos nós e sobretudo nos configura para o futuro. Então, gostaria de encerrar as minhas palavras honrando e homenageando aquele que é o grande protagonista desta realidade, que é a terceira pessoa da trindade, que é o amor do pai, do filho, que é dom do pai, em Cristo, que nos dá como beleza, como amor infinito e como cheio da memória de Jesus que nos toca aqui, agora e nos tocará para sempre. Então, eu convido todos vocês para rezarmos uma oração universal ao Espírito Santo, e eu gostaria de falar em que nós repitamos esta oração, ela é feita por todos, especialmente pelo povo simples, quando se inicia qualquer evento ou qualquer comemoração, diz assim, vinde vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e acendei nele o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, enviai o vosso Espírito, e renovareis a face da terra, oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente, fazei que apreciemos retamente, todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre, e gozemos sempre, da sua consolação, da sua consolação, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Muito obrigado, Aeto, pelas palavras, e que os ventos impetuosos do Espírito sopre sobre aquele plenário, para iluminar a mente dos nossos deputados e deputadas a votarem sempre a favor do povo constituído pelo próprio Espírito, nos deu uma aula teológica, inclusive, até o filioque, aqui, foi lembrado, que procede do pai e do filho, muito bem, conhece o termo filioque, muito bem, aqui, para as suas considerações, nosso atar sim, desculpa, doutor, nós temos uma apresentação do vídeo aqui, de vídeo, de um filme, um pequeno vídeo sobre a tradição da festa do divino em Minas Novas, acompanhamos. Os registros históricos indicam que a festa do divino Espírito Santo chegou ao município de Minas Novas durante a colonização portuguesa no século XVIII, coincidindo com o dia de Pentecostes, quando a igreja católica celebra o descido do Espírito Santo sobre os apóstolos. Com o passar do tempo, essa tradição incorporou diversas formas de expressão religiosa e cultural, ocupando as ruas da cidade, os espaços das antigas igrejas e as residências dos devotos da região. Uma das manifestações mais notáveis é a Folia do Divino, que percorre a zona rural meses antes da festa, arrecadando fundos e promovendo a fé no Divino Espírito Santo. Composta por tocadores de viola, rezadores e cantadores, a Folia visita as casas dos fiéis, conduzindo a bandeira do divino em uma cerimônia religiosa que inclui cantos, textos, danças e rituais próprios, voltados para o cumprimento de promessas e a coleta de donativas para a paróquia e a comunidade local. Conhecida como bandeira do divino, essa peregrinação ocorre em várias comunidades da zona rural, como Terra Cavada, Pau d'Olho e Conceição, onde os devotos oferecem suas casas para hospedar a bandeira durante a noite. Nessas residências, filiões rezam o terço cantado e o anfitrião oferece comida preparada no fogão a lenho, além de biscoitos, doces, licores e que tantas típicas. Além das atividades religiosas, que incluem novenas, missas e procissões, a devoção ao divino em Minas Novas é uma das mais importantes expressões culturais da cidade. O ponto alto da festa é o tradicional cortejo do divino, onde os participantes vestem trajes luxuosos que remontam ao período imperial brasileiro, destacando-se os quadros representativos de temas culturais e históricos, especialmente ligados à campanha da fraternidade, promovida anualmente pela igreja católica. O cortejo, que conta com a participação de cerca de 100 integrantes, percorre as ruas ornamentadas do centro histórico, acrescentando vivacidade e beleza ao rico conjunto arquitetônico da cidade. No sábado festivo, durante o último dia da novena, ocorre o levantamento do Mastro do Divino Espírito Santo e um espetáculo pirotécnico ao final da missa. No domingo, após o cortejo, são distribuídas bebidas e comidas típicas à população, encerrando a festa com apresentações de artísticas representantes da cultura popular. A festa do Divino de Minas Novas, realizada há mais de 100 anos, destaca-se como uma das mais belas e originais do país, contribuindo significativamente para o fortalecimento da identidade cultural, a transmissão de tradições e a preservação histórica. Por esses méritos, é merecedora do reconhecimento como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais. Eu quero saber, estou aqui pensando onde que estão essas quitandas que você trouxe aqui para a gente. Estou olhando aqui se tem, não é, Macaia? Estou pensando, estava procurando aqui, cadê as caixas para a gente? Mas, é isso aí. Eu vou passar a fala agora ao nosso companheiro Felipe Mota, fazer suas considerações, Felipe. Gente, uma boa tarde. Depois das palavras do professor Macaé, do nosso deputado Jean Freire, quero saudar também a deputada Macaé, e saudar principalmente os ex-imperadores. Na vinda para Belo Horizonte ontem, eu estava com a pessoa mais importante da folia do divino em Minas Novas. E o mais interessante, Deixe, que na viagem, eu fiquei ouvindo os relatos do Cimar, ele é que nos ajuda a arrecadar fundos para que ele coordena as folias do divino e arrecadar fundos para ajudar a fazer não só a festa do divino, os foliões de Minas Novas, é que levantam recursos para que nós façamos as festas. Com o pouco de cada um daqueles mais humildes de Minas Novas. E eu sou ex-imperador da festa do divino, olha que eu tenho uma família grande, abastada e tive dificuldade de fazer a festa do divino. Então, por que que eu estou aqui hoje? Eu estava conversando com o Cimar, eu tive um câncer de orofaringe e eu achei que eu não ia estar aqui. E aí eu fiz a promessa de fazer a festa. Porque foi a população toda dizia, Felipe, nós estamos orando e você vai ser curado desse câncer. Você sabe que a nossa região nós não temos um sistema de saúde muito bom. E são as folias do divino, são a festa de Nossa Senhora do Rosário, que ajuda, igual eu fui curado. Muitas pessoas acreditam nisso e realmente têm a cura. Porque, como diz o ditado popular, fé remove montanha. E no carro, junto com o Cimar, eu estava vendo os relatos dele como motorista. Ele perdeu, com nove anos de idade, ele perdeu o pai. ele e os irmãos foram, a mãe teve que sair para trabalhar, eles foram criados pela avó. Aí ele, ainda jovem, quase adolescente, foi para São Paulo trabalhar. E aí ele contando que retornou a Minas Novas e falando da importância da fé das pessoas naquelas comunidades mais pobres de Minas Novas, não só da folia do divino, mas da folia de São Sebastião, da folia de Santa Rita, que eles acreditam e têm aquela fé viva e todo dia eles estão comemorando a vida que eles foram curados. Então, o meu gesto concreto, como, e eu fico até emocionado, como ex-imperador do divino, foi buscar, porque são milhares de pessoas das comunidades rurais que sonham em fazer a festa, a festa do Rosário, a festa de São Sebastião, a festa de Santa Rita e, principalmente, a festa do divino, mas eles não têm condição. Então, qual é o objetivo? O Silmar e os atuais imperadores, nós estamos criando uma associação e nós queremos ver como possibilitar. Eu sei que, como tem recurso para o carnaval em Diamantina, a festa de Diamantina, por que em Minas Novas e outras cidades a gente não consegue recurso para ajudar a fazer essa festa. Então, eu fiz esse compromisso de a gente organizar essa associação e o que nós queremos é buscar essa orientação aqui de como que o Estado... Porque eu vou dizer para você, como um sobrevivente do GFTI, falando em nome de muitos sobreviventes, o que nos salva, o que mais nos salva naquela região é a fé que nós temos. É a fé que a gente tem no outro e a fé, principalmente, que nós temos no Divino Espírito Santo, na Nossa Senhora do Rosário. E lá nós temos também a Umbanda, nós temos o Candomblé, e que nos ajuda muito. Porque na região Minas Gerais, nós temos um dos melhores hospitais, hoje é muito pouco. Tem dia que tem 300, 400, 500 pessoas no hospital buscando atendimento. E nós valemos, nós nos valemos mais é dar fé. E a fé remove montanha. Mas nós precisamos, nós viemos aqui, buscar. agora mesmo, nós vamos a uma das festas mais bonitas agora, a festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Minas Novas. Acontece agora 23, 24 e 25 de junho. Olha, gente, tem que ir lá para ver o que é essa festa. Então, é isso. Nós viemos buscar, convidar para que vocês participem mais dessas solenidades, que sejam mais solidários lá. Estou vendo o olho do Silmar ali. Ele estava relatando, olha, Felipe, lá em São Paulo, eu vi várias vezes, eu passei por cima de cadáver, que ele tem um trauma de ver pessoas sendo assassinadas. Nossa cidade é um paraíso, nós temos paz, algumas coisas. Então, o relato que eu vi esse rapaz falando da vida dos irmãos dele em São Paulo, me emocionou muito. Eu não falei nada. só comentei. Então, é isso, Silmar. Nós vamos criar a associação, sim. E, com certeza, eu quero você um dia, ver você um dia fazer a festa do Divino Espírito Santo. Nós vamos ajudar vocês. Então, são essas as minhas palavras. Ele representa que quando eu fiz a festa no ano passado, ele chegou no meu sítio, com mais de 400 pessoas com essa caixinha aí, rodando de casa em casa, contando os reais para ajudar na festa do Divino. Isso que é importante. É isso. muito obrigado, muito obrigado, senhor Felipe. Antes de passar a palavra para a nossa imperatriz, a deputada Macaé pediu para fazer uso da palavra. Com a palavra, a deputada Macaé Varisto. Boa tarde. Gente, uma alegria poder estar aqui. Eu queria parabenizar o doutor Jean Freire por essa iniciativa. Hoje, especialmente, nós estamos tendo um dia muito duro aqui na Assembleia Legislativa. Aqui, nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui celebrando com vocês, nós também estamos tendo um dia muito duro lá no plenário. Nós ficamos aqui, corremos lá para socorrer, não é, professor Cleito? Mas eu não podia deixar de dar uma passadinha aqui. Primeiro, para saudar a todo mundo que faz a história da Festa do Divino de Minas Novas. Nós sabemos que essa é uma celebração que é carregada, eu falo assim, na luta, no ombro, pelas famílias, ano a ano, mas é uma tradição muito vigorosa e muito potente. Assim como a Festa do Divino, a Festa de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, as Festas de Reisado de toda a nossa Minas Gerais, das nossas guardas, durante muito tempo elas não foram consideradas do ponto de vista da política cultural. E acho que essa comissão aqui tem uma tarefa muito importante, que é a gente trabalhar cada vez mais para que essas festas, que são as festas da nossa tradição, da tradição mineira, elas sejam contempladas pelas políticas de fomento à cultura, como hoje a gente tem leis federais, como a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, recursos que chegam nos municípios, mas que muitas vezes não chegam para vocês, para essas pessoas que fazem aquelas festas que são as mais tradicionais. Então, eu não podia deixar de vir aqui e cumprimentar todos vocês, cumprimentar aqui o doutor Jean por essa iniciativa, dizer que não vou poder ficar aqui durante todo o tempo, que a gente precisa voltar para o plenário, mas deixar um grande abraço ao povo de Minas Novas. Eu tenho um amor especial por Minas Novas, que eu tenho duas amigas em Minas Novas que são minhas irmãs. Uma é a Flávia Mota, que é, se eu não estou enganada, prima do Felipe Mota aqui. E a outra é a Elize, Elize Ferreira, que a mãe dela também é Mota, Tchalenda. Então, tem uma história e a gente conhece um tanto de Minas Novas por muitas amizades que a gente fez aqui em Belo Horizonte e a gente vive um pouco as festas da cidade por meio dessas pessoas. Então, parabéns para vocês e contem com a gente, não só para esse reconhecimento, mas para a gente lutar para que a política cultural e os financiamentos alcancem todos os municípios mineiros. E Minas Novas, doutor Jean, nós temos uma outra luta, que é o Instituto Federal. Nós estamos unidos na luta também para ver se a gente consegue levar o Instituto Federal para Minas Novas. Vamos lutar junto ao presidente Lula. Se Deus quiser, vamos ter êxito. Está certo, gente? Um abraço para vocês. Percebemos, então, que a família Mota domina Minas Novas. Que belo horizonte! com a palavra a nossa Imperatriz, Dóris Divina, que foi a Imperatriz em 2023. Então, boa tarde a todos. É o seguinte, eu fui a Imperatriz, ano passado, com o Felipe, e eu vou falar um pouquinho sobre os biscoitos, viu, doutor Jean? Os biscoitos e as quitandas, lá em Minas Novas, o senhor falou. Então, assim, eu queria destacar o voluntariado que trabalha nessa festa, fazendo esses biscoitos, que é um trabalho artesanal, um trabalho artesanal. E eu estava até pensando, filha, entendi. Aí eu estava pensando ontem, igual o artesanato, o barro que eles fazem, transforma as peças ali em arte. essas mulheres, essas pessoas lá em Minas Novas, pegam essa massa também para fazer os biscoitos. Então, a gente tem esse trabalho lá, essa tradição que vem e está se perdendo também porque o pessoal mais novo não assume, entendeu? Então, a gente está querendo, assim, discutir aqui um pouco sobre a possibilidade de incentivar mais, de dar um apoio para esse pessoal na confecção dessas quitandas, que são distribuídas para toda a população, igual vocês viram lá. E tem também um trabalho lindo lá que elas fazem, o voluntariado, que é as cestinhas para colocar esses biscoitos. Então, as pessoas, por exemplo, se eu chegar em uma casa lá hoje, ela está lá fazendo cestinhas. se eu estiver fazendo... Então, o pessoal tem esse trabalho muito bonito que é o voluntariado. Então, é a gente valorizar esse trabalho. Muito obrigada. que agradeço. Passar a palavra para o Adriano Lemes, que representa aqui o imperador, foi declarado imperador em 2024. Com a palavra, Adriano. Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui como representante do meu pai, que é o imperador 2024, e queria agradecer a gente ter essa oportunidade de estar aqui hoje discutindo sobre a festa do Divino, sobre a festa do Rosário, sobre tantas festas bonitas que o Vale de Antionha tem e que isso a gente não pode, já foi dito aqui várias vezes, deixar acabar. A gente precisa divulgar bastante isso para outras pessoas de outros lugares, tem que conhecer, tem que conhecer as festas, ver como ela é feita, conhecer o povo do Vale de Antionha, povo acolhedor, hospitaleiro, bom de cozinhar. Então, assim, é muito importante esse debate, essa associação que o Felipe falou, que está sendo criada desde o ano passado, a gente já estava com isso em mente, porque hoje, de fato, é complicado para algumas pessoas assumirem a festa, o pessoal mais novo acaba não conhecendo dessas culturas, se a gente não discutir, não debater, não divulgar, de não falar isso. E o nosso medo é de acontecer, como o professor Cleito falou no início, que lá no Sul algumas festas deles já se extinguiram, já acabaram essa tradição. Então, aqui hoje, eu, como representante do meu pai, venho convidar vocês todos para, no dia 18 e 19 de maio de 2024, irem conhecer a festa, irem dançar forró, comer biscoito, rezar também bastante, e que a gente discuta mais isso, e agradecer mais uma vez ao doutor Jean, a todos vocês, por essa abertura aqui na casa para a gente estar fazendo nesse debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Adriano. Nós vamos agora... Nós vamos fazer a entrega do voto de congratulação agora. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo o requerimento da Comissão de Cultura, a pedido do deputado doutor Jean Freire, congratula-se com José Felipe Mota Coelho, pela realização da Festa Divina em Minas Nova, em 2023, Expressão de Fé e Valorização da Cultura Popular do Vale de Exchonha. O mesmo em referência a Dóris Divina Silveira Magalhães Mota, a Geraldo Afonso Fernandes Costa e a Maria do Socorro Lemos Fernandes. Pessoal, suspenda a reunião por tempo indeterminado. Me desculpe, rapidinho. Só vai voltar e volta. Fica de olho que aquilo não vai demorar. Obrigada. 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 Convidamos Carmen para declamar um poema. Boa noite a todos. Esse poema é de autoria da minha irmã, do livro Janelas Azuis, que chama Divino Espírito. O cortejo percorria as ruas numa manhã clara de Pentecostes. Alas contornavam o caminho, o padre puxava o canto, o sapato apertava o pé das crianças vestidas de páginas, o imperador e a imperatriz com o cetro e a coroa de prata cumprindo promessa. Damas, portas-bandeiras, andores cheios de flores, fiéis cheios de amores enfeitavam as ruas. Na sacada dos sobrados, colchas brancas e vermelhas, jarros e oração. Na janela do casarão, música acompanhada com violão. Entoavam cânticos, calçamento enfeitado, lindos desenhos, tapetes de pó de serra, voluntários fizeram de madrugada. O cortejo seguia, fotógrafos registrando, curiosos cochichavam, fiéis suplicavam bênçãos. E o sino repicava, o coral entoava os cânticos, a missa só começava, quando o cortejo entrava na Igreja do Amparo. Parabéns. Só esqueceu de falar quem é a sua irmã. Adeis. Parabéns, Adeis. Pessoal, eu peço licença a vocês, eu acho que era um momento... Nós pedimos aqui sempre um minuto de silêncio pelas aquelas pessoas queridas que se vão. Nós perdemos um grande amigo, Altamar Cardoso de Oliveira, conhecido como Mazinho, em Tuparicê, Medina, e uma pessoa que eu acho que tem muito a ver pedir um minuto de silêncio por ela agora, nesse momento. Dona Generina Isidora da Silva, benzedeira, já tive a felicidade de ter benzido por ela, que faleceu ontem na nossa querida Araçuaí, com 109 anos de idade. Peço um minuto de silêncio por esses dois. Flore dar um minuto de silêncio por ela agora, Nós temos aqui uma desculpa de silêncio por ela, amadوقi de silêncio por ela, Amém. Dona Generina, uma pessoa que desejou tantas crianças, tantos adultos, tantos na cidade de Araçuaí. Minha esposa fez um mestrado mostrando que, quando nós entramos com nossa medicina nas comunidades quilombolas e não respeitamos as benzedeiras, as raizeiras, as crianças, perdem desenvolvimento. E Dona Gerenina foi uma das entrevistadas por ela e colaborou muito com essa tese de mestrado. Então, é uma figura que marcou história em Araçuaí. Eu acho que esse momento tem muito a ver com ela. Cristã, que era e que nos deixou com 109 anos de idade. E mostrando, inclusive, a força dessa fé, dessa religiosidade no tratamento das pessoas. Eu quero agradecer a vocês, pedir desculpa por esse vai e vem. Agora eles vão subir lá no gabinete, Deis. Mas eu acho que, para ficar mais seguro, eu encerro e aí eles trocam para ficar, para eu não ter que parar no meio da música. E depois eles vão subir no gabinete. Então, de repente, a gente se encerra tocando lá, ao lado do fogão à lenha. Para quem não sabe aqui da Assembleia, nós temos um fogão à lenha no nosso gabinete. Gratidão a vocês, a cada um de vocês. Mais uma vez, eu peço desculpas por esse transtorno. A gente não sabia que hoje teria votação aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião, ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. E vamos aí, mais uma apresentação. E depois, assim que terminar a votação, eu subo no gabinete. Espero ainda encontrar vocês. Obrigado. Obrigado.